Bom dia ou boa tarde, mas pra mim é bom dia, não almocei ainda hoje, dia de sábado. Olha aqui o clima, as árvores caíram, as folhagens, né, aí, eu acho que filmou muito pertinho do rosto danado aí, que eu não coloquei certo. Ali, ó, tinha um lugar embaixo do deck, ali minha serramenta, que não deixei na garagem, que não vai caber, deixei separado, coisa que eu menos uso. E aqui minha churrasqueira, meu espacinho, ó, olha aí pra vocês verem a churrasqueira nova, eu ganhei isso aqui, ó, que eu tô ponhando as carnes aqui pra manter frio, né, que não precisa que tá frio aqui. A churrasqueira nova, pessoal, olha aí o trem. Igual os mineiros falam, olha aí o trem, tá aqui a danada, olha aí, ó, aqui do lado aqui, se quiser pôr uma água aqui, cozinhar um arroz, ou manter alguma comida quente aqui, eu tenho aqui como manter aqui do lado aqui, com essa boquinha aqui. Diz que hoje é duas festas, uma eu posso falar, a outra ainda não tô liberado pra falar. Vocês vão, quem me segue aí no canal, com o tempo vai descobrir o que é que aconteceu com o Miranda. Aqui tá meu amigo Lucas, e aí Lucas? Tudo bem, beleza? Tudo bom? Ó, tô filmando o Lucas, pegando supetão aí pro YouTube. De onde você é, Lucas, do Brasil? Nasci em São Paulo, mas o dia minha vida inteira é em Curitiba. É, amigão aí do meu sobrinho, o Igor aí, ó. Olha aí, ó, vamos jogar um videogame. Ó, diz que você veio comer um churrasco aqui, me falam que aqui não pode comprar carne, que carne é caro. Como que você veio no churrasco? Nossa, é grandíssimo. Ó, os caras aí ficam falando que carne aqui é caro, que aqui não sei o que, que aqui não pode viver a vida. Churrasco toda semana. Toda semana. Ah, e eu tô fazendo churrasco no apartamento da minha filha aqui, né? Separadinho, ó o quartão dela lá, ó. Nem vou mostrar que senão ela vai bater em mim. Ó lá, ó lá o frigobar dela, um deles, né? Tem um, aí você coloca o ouro. Que ali do lado eu churrasquei, mas não é dela não, é pra mim. E aqui o outro dela, ó, aqui. E o Lucas, quanto tempo você tá aqui mesmo, Lucas? Então, vim pra cá dois anos atrás, fiquei um ano. Dois anos atrás, ficou um ano? Aí eu voltei pro Brasil. Ah. E agora eu vim pra cá de novo. Tô há mais de um ano aqui. Há mais de um ano, hein? É, até antes eu morei na Flórida, agora tô morando aqui na Flórida do Norte. Tô gostando pra caramba. Tá certo. Ah, vou descobrir agora. A gente vai passar a ver daqui a pouco. Vou descobrir agora. Deixa eu ver aqui. É, pessoal. Eu consegui aí, ó, fazer as coisas certas dessa vez aí. Mas depois da entrevista, como que o Lucas chegou aqui, como ele veio, tá aqui na festinha de aniversário aí que a minha filha aí me invocou de fazer. E eu já tinha comprado uma churrasqueira, não sabia de nada e deu tudo certo e caminhou aí. Casou pra mim. É, é. Hã? Casou tudo, né? Casou. Não sei. Casou tudo. Casou? Ah, não sei. Não sei se casou tudo. Mas vamos fazer a festa. Deixa eu preparar a carne aqui, senão a turma chega e chega com fome. Porque estão todo mundo trabalhando no dia de sábado. Só eu aqui morceguiano na minha casa. Preparando pra receber a turma. E aqui os espetos, ó, o espeto aqui pra colocar a carne aí. E vamos fazer um churrasco com Miranda. Bye. Olha aí, galera, o Miranda dançando. Esse faz a mesma entrevista com o Lucas e o Guilherme. Ele fez. Olha aí. No churrasco dele, ó, aí as tias e a Sarah. Aí, ó, a tia, a Kelly, né, tia? Aí, brinde. Meninas bonitas na casa dele. Miranda. Ah, mãe. Tubarão. O tubarão. Como que tá o churrasco aí, churrasqueiro? Acabei de chegar aqui, velho. Aí, ó, o churrasco do churrasqueiro. Matheus. E do alemão, que sabe fazer carne. Né, alemão? Vamos pra só comer. Bom dia, meus amigos. Como vai vocês? Tô indo aí. Já engatei aí a Fênix com o prateado. Né, olha aí, ó. Tô indo pra Miami. Tô indo pra Miami. Deixando aí a minha humilde casa. Né? Olha lá, minha casona. Minha não, né? Eu pago aluguel. Minha casa pra morar, né? Meu carro, a águia. O carro do Homemade. Deixando a minha filha aí. Dois... Uma menina. Mais uma moça que é Homemade. Um menino. E vamos que vamos. Vim aqui pra pegar o caminhão. Posei aí. Passar aí cedo. Não perturbar a Cristal. A Cristal aí só me traz felicidade. Graças a Deus. Mulher do sonho, pessoal. Miranda apaixonada. Vou passar na casa do meu amigo Kleber. Mas antes vou passar lá no nosso apartamento pra deixar quatro caixas. Porque a Cristal quer guardar umas coisas diferentes lá. De uma caixa pra outra. Passar por lá e deixar as caixas que eu esqueci ontem. E dar mais um tchauzinho pra Cristal. Não sei o dia que eu volto. Indo pra Miami. Descarregar a carga da dona Aureia. Um abraço, dona Aureia. Vou estar filmando lá, descarregando lá no store. Abração. Vamos que vamos. Dia a dia hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho